Ei, cara, arranca essa capa e se solta Queremos você de volta Leve, sadio e inseguro Na novela O Amor é Nosso, ele faz o papel de um cantor que luta pelo sucesso E com a gravação do tema de abertura da novela, ele já está fazendo sucesso em todo o Brasil Fábio Júnior, eu me rendo Fábio Júnior Fábio Júnior Fábio Júnior Fábio Júnior Para com esse papo de o que é que eu fiz Faça o que quiser, eu me entrego Mas me faça Fábio Júnior 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 Fábio Júnior